Saiba mais sobre os novos negócios imobiliários na próxima Quarta Nobre. Veja o convite do palestrante. Olá, meus amigos corretores. Eu sou o professor Durval Sals Jr., sou advogado aqui em São Paulo, professor de Direito Imobiliário, coordeno a pós-graduação do Legale nessa área. Estou aqui para fazer um convite especial para vocês. Uma palestra que eu darei no Cresce São Paulo sobre três temas muito importantes para o corretor de imóveis que foram recentemente editados por via legislativa. O primeiro é a multipropriedade, o segundo é a laje e o terceiro é o condomínio urbano simples. Nós veremos nessa palestra muito mais uma questão negocial, menos jurídica. É lógico que ela vai ter uma base jurídica, mas ela é mais negocial. Ela é voltada para você, corretor de imóveis, para que você possa, então, sintonizar com essas três novas legislações e esses três novos negócios, dando total suporte aos seus clientes. E eu gostaria mais de dizer a vocês que essa palestra também nós teremos ela na TV Cresce e no YouTube. Vejo vocês lá. Tchau, pessoal! A Quarta Nobre acontece sempre às 18h30. Assista ao vivo e tire suas dúvidas.